É isso rapaziada, hoje o atual campeão estreia para defender o seu título, o atual campeão da competição vai defender o título com os calvinhos, certo? São Paulo e Águia de Marabá, hoje o time tá por parte de reserva, mas tem uns carinha ali que tem o futebol e pode mostrar hoje, né? É, com certeza, não, não tem outra conversa, casa cheia, São Paulo, a recepção foi tremenda, essa turma teve que mostrar futebol e falar pro seu meu dia, precisar atuar aqui, né? Eu sempre falo isso, tem que mostrar que nós podemos contar com eles, né? Isso, e é um tapete, hein? Tá bom, grama, tá bom. Então é isso rapaziada, tamo junto, é nóis, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e bora lá que o jogo já começou, valeu? Meu Deus, mano. Tão fácil, mano. Bom, fácil, certo, mano. Cara, tem que se encarar todo, cara. Puta, aquilo é merda, cara. O cara tirou, o cara tirou de cima, mano. O cara tirou na hora, mano. Nossa, se o cara nunca deixasse esse cara tirar essa bola, nunca. Enfim. Tem que ter meia lua. Sobou! Ah, pai tirou o gol. Tirei na gringa e entregou. A bola tava indo. E ninguém entregou. E o bagulho passou na linha, na projeção da linha do gol. É. Se liga. Mano, quando ela disse igual assim, ela caiu lá da mochinha, já dá do lado, mano. Paraguai, eu me chamar os pra cobrança. Jogou a bala lá dentro da grande área. Nestor? Não sei nem... Olha lá, na trave, sobrou a gol Ah, vai... Eu tirei isso, pô, tá? Não, eu não, 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 não Bicho ruim da porra Bú, bú, bú Bú, bú É ruim, é ruim Foi o que foi, caralho Foi ruim, mano Sério, eu pensei que era o dia que eu fosse Pelo amor de Deus, cara O cara chutou, ó E não tava impedido, não, mano Não tava impedido, ó E não tava impedido Aí veio nele sozinho o Tofaz Puta, aqui, mano Que caralho, mano Que que é isso? Cê é doido, mano Não adianta falar que o juiz ajudou dando impedimento Porque eu não tava Eu comemorei o gol, cara E não tinha ninguém na frente dele Ninguém, ninguém, o goleiro Tinha salvou porque o VAR ia ficar ajustado E ao mesmo tempo O cara pode falar Não, eu vi que já tinha parado Vai, filho Ah, mas esse chutinho aí Tudo dá pra vontade, mano Deixa eu ver o chutinho Meu Deus, cara Não chutou Deixou a bola bater no pé Lógico que é Medo, medo Não arrumar chute Isso aí, isso aí Deixa a bola bater no pé Ajeitou no cantinho A linha no cantinho Ó lá, ó lá Ó lá Ó lá Ó A bola desviou E foi mais pra próximo do gol Porque nem ali E aí Ah, não Não vai chamar, não Não, não, não Não, não, não Eu não quero Eu não quero expulsa, não Pra mim não foi, não 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 Eu não quero, não Isso é baiassada Não, eu já falo Ele só tá olhando a bola Pode pegar esse trio de árbitro Do VAR aí Se expulsar Se expulsar Você pode pegar o trio de árbitro aí E já também suspender Da Copa do Brasil Foi errado É horroroso Vergonhoso, cara Vergonhoso Não, que isso O árbitro tinha acertado E o VAR lá E fez o cara errar Mas o árbitro tem que ser, mano O VAR tinha aparecendo Não tinha que falar, não Não, na moral É porque também é um gigante Contra um time pequeno Mas eu não expulsaria, não Traga o jogo Traga o jogo, pô Se você fosse ao contrário Se acha que você queria Que o jogador de São Paulo O cara eu não viu, mano Ó lá Expulsou mais um Quer aparecer, mano O Iago pensando Agora vai ficar Iago já tá pensando Agora vai ficar fácil Não, ele também não gosta Não, mas pagou o jogo, cara Aí o São Paulo ganha Aí vem falar Mais um, mais um Não, mas foi uma pancada Tava bom pra caramba Foi um acidente, cara Não, foi um puta Foi uma futa na cara Foi uma bica na cara Se o cara tivesse feito Aquele movimento do Ui O São Paulo Que pelo menos Faça o resultado, né O São Paulo Tem a falta pra caramba O São Paulo Não tem nada com isso A falta, obviamente Que aconteceu Também a cobrança Campanheira Direto pro gol Cara, o cara chutou Direto pro gol Medeu essa, tá Que golaço Não foi Tá bom Uma faltinha no gol Quanto tempo você não Não veio sair, cara Ele teve que ir buscar Foi fácil Buscar assim Olha lá O que merecia Os caras que voando Perder aquele gol de baracar Olha lá O cara vai acertar agora Toma Que golaço Graça O que é isso? Lembra do gol do Nestor? Olha que golaço Olha que golaço Olha que golaço Toma Olha isso Toma Olha lá Ó Lembra do gol do Nestor? Toma Toma Com o Ampeito Ah Meu Deus do céu, cara Não, o Ampe Deu dois gols, cara Bola passou Foi da hora Não sei o que E depois aquela Sem goleiro Sem nada É, mano Aí o cara fazia Ele quer dar ali no Rissal Para não xingar, mano Tanta raiva Ele dá isso Puta que lá, velho Nossa E a situação O jogo provavelmente Vai continuar com o mesmo desenho O placar é outro E o São Paulo tenta mudar Finalmente a história Cruzamento do Galão Tudo aqui Caralho Porra Juan Tem que fazer 50 gols Para se retivir É ruim Continua sendo ruim Calma, comemora Toma Toma Eu já ia falar Também agora Tem que fazer um gol também Já para Tem que golear agora Também para descontar Subiu Subiu O funcionamento perfeito No Juan Está a projeção Tudo mais Cruzamento perfeito Mas cruzamento foi bom Toma Olha lá Olha ele Olha aqui Olha ele Toma Toma Recomenda de mim agora Fala de mim agora Fala que eu sou ruim Toma Você quer que eu fale Você quer que eu fale de verdade Eu não vou estragar o momento não Que é gol caralho Mas não deixa de ser Os caras acertam um chute daquele Mas está faltando Vai Subiu de novo Incrível Cabecear É tão bom É só usar a moringa É bom quando a gente xinga o cara É As vezes a energia vai lá e o cara fala Puta mano Estou mal Preciso me redimir Essa é a real intenção Nossa Mais um pé Olha lá Cucurucu Aqui ó Aqui ó Isso aqui ele manja Com a cabeça Com o pé Mais um Os caras vão Para o seu titular Com o pé Aos 19 a gente viu Se a gente um dia estiver jogando no chuveirinho Bota o homem Bota o homem que ele não joga Ele e o Caleri Mas por que com 100 livros No Sampaio só joga de chuveirinho Caipinho No Sampaio é um homem É Só chuveiro De um time para o outro Não Não Mas é dinheiro Porque todo mundo é Essa batalhola Mas é dinheiro Roubou ainda Acorda Pênalti Porra O Michel Não conseguiu Chutar em cima do mais Com a graça do Eric Vamos falar das coisas Boa 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 Eu pensei que ia ser um golaço Eu ia falar Golaço Eu pensei que ia ser um golaço Pensei que ia ser um golaço Que o corte foi perfeito Depois o gente foi em cima do goleiro Agora Depois a gente não vai falar Que ó Foi Vai ser um golaço Aí o Michel errou Errou Perdeu o gol Perdeu o gol Ele teve um Um voeiradeiro Com um Bate Ele disse que eu tenho dinheiro Caralho Chegou a taça Agora Aí caralho Toma Essa chapuetada Trabalhada Você comemorou O cara em cima da linha Cabeça e a bola bate na trava Eu falei Mano quer ver Eu cara Eu já tinha pingado Nossa Você é laço E aí E aí Toma Ainda bem que caiu no pé Do Luiz Gustavo Mano Nossa Ainda bem Nossa Senhora Ainda bem que Quem foi ali Quem foi no Xaraújo Que saiu da bola Senão ela não ia atrapalhar Jogadaça Jogadaça Ah não Foi Diego Costa Jogadaça Do nosso Finalmente Finalmente O cara chegou a cabecear a bola Chegou 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 É pô O cara a cabeça bateu na trava E aí a comemorou Eu falei Puta mano Mas dessa vez Hoje não Não teve como tirar esse gol É só o Chiquinho Que Chiquinho Meu cara É louco Tá mais bom com açúcar Joguei Dá pra fazer mais Dá pra acelerar Os caras estão na tiricinha Aí o Jograga levou pra fora Bateu por dentro Ô Volpi Ô Volpi Pela mulher Deu Jandré Só uma bolinha dessa aí Viu Aí não é uma bola Mas é forte Ah que fode Ô Pela mulher Ele é só Abateceu pra pincelar Certo Dois tem Não Cê é doido Dá tempo Não tinha rebote Não tinha nada Tava no mesmo jogo E coloca lá Obrigado Eu zoando Tigo Bate Não tem que fazer um golaço Né mano Mas tá O jogo tá tão tranquilo Tão leve Você tá vendo Os piores times do São Paulo Os piores times do São Paulo Só pra saber Que já existia Que eu vi Ah é ótimo E eu quero que eu vi Pedro Rocha Hernanes No ataque Luiz Fabiano Dá E Ferreirinha Esse aí é foda Que isso Calveria Que isso Meu filho E o cara mete aqui Mano Pelo menos Olha pro chão aqui Dá uma pisada na grama Dá um Sabe Quando você dá aquela Malança o tornozelo Né Faz aqui ó O que foi feito Não tava Não tava Olha em cima Olha em cima Não tava Vamos lá Só dá um totózinho Se tem uma caiota É gol É assim mesmo Se eu tinha Atire isso Só Toma Ah podia consagrar o moleque Com esse gol Né mano Acabou o jogo Graças a Deus Acabou É isso aí rapaziada Jogo tranquilo 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 Suave Sem correr muito Mas que não ia ser Nada diferente Não 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 Se faltava até melhor E outro milagre aconteceu Juan Juan Dois gols Ó Mas só isso também Tamo junto rapaziada Não se esqueça de se inscrever no canal Deixe o like Curte e compartilha Fui Tchau Tchau Tchau